Olá, sou Frederico Matos, psicólogo clínico e autor do livro Maturidade Emocional. Ao longo de 16 anos de consultório, eu percebi que a maior parte dos problemas que as pessoas tinham se devia quase a um total desconhecimento do seu mundo emocional. E a maior parte das pessoas, para começar a mal saber explicar qual era o seu problema, elas simplesmente sentiam uma coisa no peito, algo de ordem corporal, tinham problemas no relacionamento, mas elas simplesmente não conseguem explicar com clareza o que está acontecendo do lado de dentro. Elas conseguem explicar as coisas do lado de fora. E normalmente quando a gente começa a fazer uma investigação psicológica, emocional, a gente vai percebendo algumas características que se repetem no discurso das pessoas. E eu queria levantar pelo menos aqui três bloqueios que eu vejo que as pessoas têm na hora de lidar com as emoções. O primeiro deles é... Eu nem sei explicar o que eu estou sentindo. E a gente vê as pessoas falando, é curioso, é um troço na garganta, é um aperto no peito. Algumas pessoas chegam a dizer que estão cansadas, quando na verdade elas estão tristes, exaustas, elas dizem que elas estão ansiosas, quando na verdade elas estão com um profundo medo de uma série de acontecimentos que acontecem sim na vida delas. Dar nome às coisas é uma etapa super importante para a gente entender um pouco melhor o mundo das emoções. Outra objeção que as pessoas falam na hora de cutucar as feridas é... E eu não quero nem mexer nisso, porque se eu mexer, vai doer. Porque elas entendem que as emoções difíceis que chamam de negativas, como a tristeza, medo, raiva, culpa, elas não querem cutucar. Porque parece que se você mexer muito, vai ser um problema. E também elas falam que não querem mexer nesse campo das emoções, porque elas não vão ter controle mesmo, elas vão ter... não vão saber o que fazer com aquilo. E aí eu sempre digo, ok, é verdade. O mundo das emoções tem uma dimensão muito complexa. Mas não complexa de um jeito que você não consiga se localizar. Se você tiver um mapa, uma clareza do que está acontecendo, entender a linguagem da vida emocional, você vai conseguir saber como lidar com as coisas da vida cotidiana. É o que eu proponho, obviamente, no livro. É verdade, às vezes a gente se sente confuso com emoções que parecem contrárias, que brigam entre um lado e o outro, entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não deve. Eu vou trazer um pouco desses aspectos, dessa clareza no livro sobre as nossas ambivalências internas. Parecem duas coisas, duas vozes na nossa cabeça, como o onjinho, o diabinho, brigando, se debatendo em relação a alguma coisa que acontece na vida cotidiana. E por outro lado, quando as pessoas dizem que é não acessível, como se fosse algo inconsciente, eu digo que a gente tem que ser como um bom detetive. A gente vai detectar as pistas, a gente vai atrás dos rastros emocionais, da manifestação daquele comportamento, e a gente vai voltando e entendendo as causas emocionais e quais são as emoções predominantes, e mais do que isso, saber ouvir as emoções. Nesse livro, Maturidade Emocional, eu apresento numa parte dele um dicionário de mais de 40 sentimentos e emoções dos mais cotidianos e explico o que eles estão demandando da gente e mais que isso, uma forma de gerenciar, manejar e entender melhor as emoções. Eu tenho certeza que esses e outros temas que a gente vai falar no livro, o que é imaturidade, o que é maturidade, vai ajudar muito você a desvendar o enigma das emoções. Espero que você goste do livro.